E aí gente, tudo bem com vocês? Espero que sim gente, comigo tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje eu vou fazer um frango na panela de pressão. Esse frango, gente, já tem aqui no meu canal, eu já dei receita dele aqui no meu canal, tá? E hoje eu vou tá fazendo ele de novo, eu não vou assar ele, porque semana passada eu assei um peru, vocês lembram no Natal, né? E agora, na passagem do ano, a gente vai fazer esse frango na panela de pressão, tá? Eu não vou mostrar passo a passo pra vocês, porque eu já tenho a receita lá, tá? Aí vocês vão me acompanhando aí, eu vou fazer esse frango e vou fazer um pãozinho de queijo também, pra gente tá comendo logo, tá? Aqui, pessoal, tá meu frango, aqui ó, eu descasquei umas batatas também, pra eu pôr dentro dele, e vou tá fazendo um pão de queijo, aí vocês vão me acompanhando aí, tá bom? Essas batatas, gente, eu não vou temperar ela, porque o frango já tá bem temperadinho, então eu vou só colocar dentro dele, ó. E ele é muito grande, gente, vai caber muita batata, né? Eu queria ter encontrado batata menor, mas não encontrei, vou colocar essa aqui mesmo. Ó, a gente coloca assim, e depois a gente coloca um, vai colocando uns palitinhos, né? Pra costurar aqui. Aí eu vou terminar aqui, gente, eu vou colocar ele ali na panela e mostro pra vocês, tá bom? Olha, gente, esse frango é um frango bem grande, tá? Aí você escolhe uma panela de pressão de vocês, que for maior, que você está colocando, tá? Eu coloquei pelo menos uns meio litro de óleo, mais ou menos, tá? Vou falar uma coisa pra vocês, gente, não deixe esse óleo ferver muito pra vocês colocarem o frango, não, tá? Porque vai que o frango de vocês é grande e cai na panela, gente, vai pegar fogo do lá de fora da panela. Então, não coloca muito quente, deixa o óleo mornar e vocês coloquem o frango, porque senão, se derramar, vai pegar fogo. Então, não deixa ele ferver muito, não. Ó, vocês vão colocar ele aqui, gente, ó. E vai deixar ele quento, até ele começar a cozinhar. Ele vai começar a cozinhar, gente, fritar, depois que você vai virar ele do outro lado. Porque se você for virando ele, vira pra um lado, vira pro outro, ele vai desmanchar todo, tá? Põe ele aqui, deixa ele aqui pelo menos uns 40 minutos desse lado, depois que vocês vão virar ele, tá bom? Aí, quando estiver prontinho, eu mostro pra vocês. Aqui também, eu tenho porvilho doce, tá? Já tem aqui no meu canal essa receita, por isso, não vou passar passo a passo pra vocês, tá bom? Vou fazer um pãozinho de queijo, gente, pra não a gente comer com caina assada mais tarde. Vou amassar tudo aqui, gente, e daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, gente, eu terminei de amassar meu pãozinho de queijo, tá? Agora eu vou enrolar ele. Aí, untei a mão um pouquinho, gente, ó. Porque ele fica bem mole, tá vendo? Porque senão ele vai grudar tudo na mão da gente, né? Ó. Aí eu não vou fazer ele muito pequenininho, não, porque o meu forno é pequeno. Aí eu quero ver se assa tudo de uma vez. Aí eu já vou mostrar pra vocês também, gente, o frango, que eu ainda não virei ele, tá? Ó. Eu ainda não virei ele, gente, tá do mesmo lado, tá? Assim que eu virar ele, eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, agora eu vou virar o frango, mas o conselho que eu dou pra vocês, gente, vamos virar esse frango, mas sem essa manteiga aqui, tá? Nós vamos despejar essa manteiga numa vasilha, gente. Ó. Nós vamos despejar ela numa vasilha, pra tá virando o frango, tá? Ó, agora nós vai, com jeitinho, nós virar ele aqui. Aí, gente, eu consegui virar ele, tá? Arrancou um pouquinho da pele, gente, mas não tem problema não, tá? Agora a gente vai levar ele pro fogo de novo. Gente, já está quase pronto, eu já virei ele, tá? Duas vezes, agora eu virei a última vez, gente, olha o tanto que tá bonito. Olha as batatas, gente, bem douradinha, já tá quase bom pra gente estar tirando ele do fogo, tá? Olha, o tanto que ficou bonito, tá vendo? Ó, tá quase bom, daqui a pouco a gente tira. O pão de queijo, gente, também já tá quase bom, ó. Ó. Já vou tirar ele também. Pra ele tirar, gente, olha o tanto que ficar bonito. Muito quente. Vou tentar abrir um fez isso. Olha isso, gente. Hum, fica o pezinho quentinho, hein, gente? Nossa. Ficou muito bonito. Então, gente, a minha ceia ficou pronta. A minha ceia de hoje, gente, é muito simplesinha, mas é feita com muito amor e carinho, porque é só eu e minhas duas filhas que tá aqui hoje. A Shirley e a Shirley, tá? Então, eu não fiz muita coisa pra... Senão vai ter que jogar fora, né, gente? Não fiz muita coisa. Fiz uma jantinha simples mesmo pra nós três. Tá, gente? Vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Ó, fiz um pãozinho de queijo muito gostoso, gente. Ó, muito... Tá uma delícia esse pão de queijo. Até experimentei, viu, gente? Fiz arroz à grega. Fiz salpicão, que eu não tinha feito no Natal, né? Aí hoje eu fiz salpicão. É, fiz um franguinho na panela de pressão também, gente. Tem abacaxi, tem algumas frutinhas, tá? E aí, também não pode faltar, né, gente, o refrigerante. O que não pode faltar também é uma champanhe, né? Pra gente comemorar o ano novo. Que venha com muita paz, muita saúde. Rezar pra que essa pandemia passe, gente. Essa maldita doença, né? Que vai embora, se Deus quiser. Que esse ano seja muito abençoado pra nós todo mundo. Se Deus quiser, né? Eu quero mandar um abraço pra todos os inscritos meus. E aqueles também que não são inscritos, gente. Que vão se inscrever, que também olham, né, o canal. Quero mandar um grande abraço pra todo mundo, tá? E que esse ano, se Deus quiser, muitas e muitas pessoas vão se inscrever no meu canal, né, gente? Então, pessoal, o meu vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, gente. Compartilhe, se inscreve, dê muito joinha no meu canal, tá bom? Então, um grande beijo, tchau. Fique todo mundo com Deus. Um feliz ano novo pra todo mundo. Um feliz ano novo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.